Pessoal, a gente veio montar essa torre aqui para a empresa Agenet, aqui estão os cabos cor do alho, os indicadores, as tartarugas aqui, as focas, as arruelas, aqui o garoto que vai subir, o outro ajudante ali, esse aqui é o dono da Agenet, olha para cá, Zé Armando. E aí pessoal, proprietário da Agenet, ali estão as cordas que a gente usa, aquelas mais grossas a gente usa para subir os moldes e a mais fina para fazer desvio dos cabos, a serra e a polia, daqui a pouco vou fazer a continuação do vídeo para vocês, então é isso aí pessoal, vou dar um pause aqui para a gente estar continuando, daqui a pouco. Pessoal, a gente está continuando aqui a montagem da torre, primeiro jogo de estai, concluído, com sucesso, fazendo ali a ticação, o rapaz ali que boca a porca ali é o dono do provedor, temos aqui a serra que a gente usa para cortar, olha aí a galera ali de cima, mandar salve galera, pois é, ele ali for ticar, o ticador fogou, então vocês tem bastante cuidado quando vocês for ticar pessoal, viu? Então, então é isso aí pessoal, ele está suado ali, está passando mal, mas é isso aí, beleza, valeu galera. Pessoal, a gente está aqui fazendo a continuação, vou dar uma mirada aqui e mostrar para vocês, ó, certinho, vamos colocar agora o segundo jogo de estai, esse aqui é o proprietário da Agenet, é um rapaz novo aí, ó, José Armando, olha aí ó, ele é hilário assim mesmo, a gente não dá atenção para ele não, viu? A gente está terceirizando esse serviço aqui, Nerd, Net, Internet, olha ali, beleza, então é isso pessoal, lembrando que a gente está em dois modos, nós estaiamos aqui e seis metros depois vamos estar estaiando de novo, segundo jogo de estai. Tartaruga essas aqui, esticador e a corda que a gente usa só daqui, então a gente vai continuar agora o segundo jogo de estai. Vou mostrar aqui para vocês rapidinho, como a gente coloca os estais, ó, os esticador e isso aqui são as bases, esses buracos aqui tem vídeo no canal mostrando a profundidade, 40 por 40, 60 de profundidade. Então é isso aí, beleza. Eu vou estar mostrando o vídeo para vocês, de quando vocês não fazem o serviço bem feito, como é que fica, viu? Vou estar deixando na descrição do vídeo um link, de um vídeo, de um cara que fez base, não fez o bem feito de serviço, para você ver como foi que ficou. Para vocês levarem a importância de fazer uma estrutura bem feita. Pessoal, a gente já botou mais outro jogo de estai, ó, concluindo o segundo jogo, olha aí, ó. É, tem esse modo para colocar, mais outro ali, os esticadores aqui. Esse aqui é o rapaz proprietário da casa, ó, está para morrer. Se Deus quiser, ele vai usar a internet que presta de morrer, ó. Duas coisas que, uma coisa que eu sei que ele não vai ver, ó, é o Palmeira campeão mundial, isso ele não vai, mas pelo menos a internet boa ele vai usar. A genética. Nosso parceiro aqui, João. Olha aqui, a galera lá em cima. Então é isso aí, pessoal. Brincadeiras à parte. Vamos para o serviço, colocar mais outro jogo de estai. Olha, pessoal, a gente está concluindo aqui o último jogo de estai, ó. A serra vai lá para o Teo. Pode ser. Ó. O que é a serra dele, Teo? Isso aqui é o repetido velho, isso aqui é o novo. Polizinha montada. E é isso aí, galera. Isso aqui é mais um trabalho concluído. Com sucesso. Então é isso aí. Se inscreva no canal, deixa o like ali. Vai, pessoal. Falta mais um modo para a gente concluir. Isso aqui é o repetido antigo, ó. Vai ser trocado. Então, beleza. Ó, olha o dono do provedor, ó. Educação ele não sabe muito, mas é assim mesmo. Pessoal rude do interior, ó. Esse capimzinho aqui, ó, molinho. O que você se passa para ele, ó? A comida dele mesmo. A galera da toda. Pessoal, desde já eu peço, se vocês não são inscritos, se inscrevam no canal e deixem aquela força. Deixa o like. Valeu. Olha, pessoal. Concluído o serviço, ó. Olha aí a galera aqui. Os montadores do serviço, que vocês sempre veem os vídeos aí, ó. Isso aqui. Meu parceiro. Gostosão, TT. Meu cunhado aqui, TT. Esse aqui é meu sócio aí da empresa. Meu parceiro aqui, ó. O Telson. João Basile lá, João Basile. Temos aqui o João Basile, nosso parceiro também. E esse cagão aqui, ó. É o dono do provedor, ó. Quer quebrar a tela do iPhone. Então, beleza, pessoal. Tchau, tchau.